Salve galera firmeza eu sou Felipe sejam bem-vindos ao Kamikaze Clash o canal da guerra tô de volta galera depois de mais de um mês aí fora das guerras eu estou de volta eu estou aqui no clã Os Jacks o clã principal da família Jack Kamikazes o Kamikaze BR é o nosso clã de acesso e eu vou mostrar três PT para vocês dois na minha conta principal um na minha conta cv9 mais fraquinho esse primeiro ataque galera é o ataque que eu postei aí no vídeo passado a estratégia top utilizando Valkyria e balão se você não conferiu esse vídeo então clica aí aqui em cima tá aparecendo aí para mostrar para vocês no cards esse vídeo tá então assistir que é um vídeo aí detalhado de como fazer esse ataque soltei os dois golems fazendo o afunilamento ali com maguinho na ponta aqui embaixo aqui um servinho um outro maguinho consegui quebrar o muro agora eu vou entrar com os meus heróis e as minhas Valkyrias eu vou utilizar uma porção de pulo para mim jogar ali eu já vou levar uma defesa aérea logo no começo e a função de pulo ali onde está o centro da vila vai fazer com que minhas Valkyrias meus heróis pulem lá para aqueles dois compartimentos lá onde estão as outras duas defesas aéreas a rainha no inimigo as minhas Valkyrias vão pegar elas esse é o essencial aí o princípio básico aí desse ataque você entra pelo lado oposto da rainha você entra longe da rainha porque um layout assim é vamos dizer assim um pouquinho melhor montado as defesas aéreas estão longe da rainha então você entra pelo lado o poço da rainha pega as defesas aéreas e depois pega a rainha do inimigo dependendo do layout você pode utilizar até duas poções de pulo para fazer isso aí nos vídeos nos cards confira esse vídeo aí da utilização de Valkyria e balão que tem ataque utilizando duas poções de pulo que é para você jogar as Valkyrias lá para o outro lado da vida então você atravessa a vila inteira destrói três defesas aéreas a rainha do inimigo depois entra com os balões então eu vou soltar o ataque aí vocês confiram Piratezão top captured Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 das Valkyrias e dos Lançadores pra poder ter um poder de destruição maior, já que meus heróis aí são 15 PTzão top aí também com Rainha 15, vocês viram que a Cunhau que continua muito forte a curadora vai morrer agora, acabou de morrer a curadora, mas eu já levei quase a vila inteira então, continua muito forte a Cunhau que Minha Rainha 15 aí, vocês viram eu fazendo uma Cunhau que matando tropa do castelo, enfim a Cunhau que continua muito forte mesmo com as armadilhas aéreas aí, matando as curadoras aí, sobrou poção de cura, PTzão top Cunhau que com Rainha 15 beleza galera, esses foram aí os 3 PTs aí da minha volta, mais de um mês fora das guerras aí e eu vou começar a trazer mais ataques aí da galera do clã do Ostex, nosso clã principal e a galera aí, dos ataques da galera do Kamikaze BR que é o nosso clã de acesso, beleza? se gostou do vídeo, deixa o like, compartilha isso ajuda muito o canal a crescer, se não é inscrito se inscreve para estar acompanhando aí sempre mais vídeos, dicas, estratégias, tudo sobre guerra forte abraço, fiquem com Deus, até a próxima fui! fim Tchau, tchau, tchau.